Boa noite, sou Leila Maluf Saad, faço parte da Sociedade Maronita de Beneficiência. Meus pais eram libaneses e eu aprendi com a minha mãe alguma coisinha, algumas comidinhas boas. E hoje eu vou mostrar pra vocês a receita da kafta, a minha kafta de forno é famosa. E eu faço questão de mostrar pra vocês. E agora vamos aos ingredientes. 1 kg do patinho moído, 1 1⁄2 maço de salsa picada, 1 cebola grande picada, 1 colher de sopa de sal, 1 1⁄2 colher de sopa de pimenta síria, 1⁄4 de xícara de óleo e 1⁄4 de xícara de água. 6 cebolas pequenas, 3 a 4 batatas médias picadas cozidas na água e sal, 2 tomates italianos cortados em tiras largas, orégano e 1⁄2 latinha, 1⁄2 xícara de molho de tomate. E agora vamos ao passo a passo. Eu pego a carne moída, eu coloco a salsa, cebola, o sal, pimenta síria, eu ponho um pouquinho de óleo porque a carne é magra, eu uso patinho, então eu costumo pôr um pouquinho de óleo na carne moída. E eu ponho um pouquinho de água também, porque ela fica mais macia. E mexe. A carne estando temperada, nós vamos para uma outra etapa. Essa quantidade de um quilo de patinho dá para fazer num pirex do grande. Eu não preciso untar, porque já tem óleo na carne, e ela solta um pouco de água, então ela não queima, não gruda. E aí pego as 6 cebolas, sendo pequenas, eu ponho elas inteiras. Se elas são grandes, a gente corta no meio, em quatro. Agora o meu segredinho. Tirando a cafta do forno, ela solta uma aguinha. Essa aguinha, eu jogo em cima das batatas. As batatas vão pegar o gosto da carne. E aí o que eu faço? Eu tiro as batatas com uma colher e o caldo fica na tigelinha. Dou uma regada com azeite. Principalmente em cima das batatas, porque as batatas ficam bem douradinhas com azeite. E está pronto para servir. Essa cafta pode ser servida com arroz típico árabe, típico libanês. Ele é feito com macarrãozinho, cabelo de anjo. A gente corta o cabelinho de anjo, frita na manteiga, coloca o arroz e faz o arroz normal. Se vocês quiserem vir provar, arroz, arroz, arroz. Não é porque fui eu que fiz, mas está muito bom. Sartén, arroz, arroz.